É bem comum as pessoas quererem saber a diferença entre sonho e projeção astral. Eu incluo ainda o sonho lúcido também. O que é sonho? O que é sonho lúcido que eu consigo controlar? O que é uma projeção astral, uma experiência espiritual, um estado alterado de consciência? Bom, a principal diferença, para dar uma resposta rápida, depois a gente entra em detalhes, é a questão da lucidez. Eu agora, eu tenho uma forte sensação de lucidez. Não sei se isso aqui é real ou não, dizem alguns, que são só uma percepção sensorial, uma espécie de matrix. Mas eu tenho uma forte sensação agora de estar acordado. Há uma continuidade. Eu coloco as coisas aqui e elas ficam e voltam. Não tenho uma lógica. A minha mente alcança e eu tenho essa experiência de uma maneira mais coerente, mais presentificada do que simbólica. Numa projeção astral, eu tenho também uma sensação igual ou maior do que essa sensação de lucidez que eu tenho agora na vigília. Ao passo que num sonho lúcido, aí a gente já tem uma maior presença de elementos que a gente chama de oníricos, simbólicos. A projeção também tem alguns sintomas. A gente tem, às vezes, alguns sintomas que antecedem, às vezes, pode ocorrer ou não ruídos intracranianos, aquela sensação de catalepsia, quando a pessoa se vê presa ali na cama durante um tempo. Então, assim, normalmente, quando a pessoa tem a projeção, ela sabe porque o grau de lucidez é tão grande, é tão forte, é tão presentificado, que a pessoa não tem dúvidas de que está passando por uma sensação extraordinária. Agora, como eu estou dizendo, isso tudo é muito tênue, porque a pessoa pode estar projetada, mas ela não ter total consciência dessa projeção. Então, o cérebro dela, que continua funcionando, fabrica elementos oníricos juntos. Isso não é de todo ruim, porque mais importante do que saber onde fui, onde não fui, se foi isso, se foi aquilo, é o que você pega dessa experiência. Então, eu acho que a gente precisa aprender com as lições espirituais, mas precisa aprender também com as questões simbólicas. Eu vejo muita gente do meio espiritualista que, às vezes, fala Ah, eu estava projetado, mas de repente apareceu alguns elementos, assim, incoerentes. Ah, um cachorro voando, enfim, o céu violeta. Ah, e aí virou tudo onirismo, como se tivesse acabado a experiência. Não! O fato de ele ter lucidez dessas experiências oníricas pode dar um material gigantesco para o autoconhecimento. Por que ele viu esse simbolismo naquela situação e não em outra? Como na vigília, né? Eu posso estar acordado e prestar atenção num sinal, numa nuvem, quer dizer, num instrumento divinatório, num tarô, né? As pessoas usam, ou em coincidências significativas. E eu não interpreto isso com o meu analista, né? Se eu tropeço várias vezes com o mesmo pé, eu não vou interpretar? Claro que vou, né? Se acontece um padrão de relacionamento acontecendo na minha vida sempre, é quase como onírico. Eu vou interpretar isso. Então, se acontece algo durante uma vivência espiritual, a gente precisa interpretar. Eu noto um certo até preconceito em parte do meio espiritualista, não posso generalizar, né? De tentar dizer, ah, sonho tem menos importância e projeção é que é legal. Ambos são muito legais, só que um está falando da realidade externa interior, e o outro está falando de uma realidade exterior. e eu não sei, mas eu não sei. E aí, você não sabe? E aí, eu não sei. E aí, eu vou tentar mostrar. E aí, eu vou tentar mostrar.